E os estudantes que fizeram o Enem no último fim de semana terão acesso ao espelho de correção da redação a partir de 15 de fevereiro. De acordo com a Inep, mais de 5 mil profissionais farão a correção a partir da próxima semana. Nesta edição, a redação será examinada por dois corretores, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Caso haja diferença na nota final superior a 200 pontos, o texto será avaliado por um terceiro corretor. Se a diferença ainda persistir, uma banca de professores vai avaliar a redação.